O desvio de finalidade no uso do bem público, infelizmente, é um mal que acontece muito na administração pública. Como bem público, nós temos que entender o seguinte, todos aqueles bens que, de alguma forma, integram o patrimônio público, tanto na preocupação daqueles bens que podem ser utilizados pela população em geral, como praias, mares, como também aqueles bens de uso especial, utilizados pela própria administração nos seus vários prédios e estabelecimentos para que ela possa desenvolver as atividades públicas. Todos esses bens, de alguma forma, eles têm uma finalidade, que é a finalidade de atender o interesse público. Infelizmente, alguns agentes públicos acabam desviando dessa finalidade, realizando atos, situações, se colocando em situações, desvirtuando a lei, porque a lei estabelece tal bem público, tal finalidade. Desviou dessa finalidade, está contrariando a lei. Todo ato praticado contrário à lei, tende a ser mudo. Estabelecidas essas noções do que vem a ser bem público, é interessante destacar o que seria a ética no agente público. Com base na ética, exige-se do servidor público uma atuação dentro dos princípios da moralidade, dentro do princípio da legalidade. O funcionário que atua contrário à moral, contrário aos bons costumes, ele também contraria a lei. Então, exige-se do funcionário uma atitude proba, sob pena de praticar justamente um ato como a lei denomina, um ato de improbidade. Desviando da finalidade da lei, justamente desviando o bem público daquilo ao qual ele foi destinado, estará o agente público praticando um ato de improbidade administrativa. O bem público para ser utilizado, ele deve respeitar alguns princípios da administração pública. Um deles é o que trata da indisponibilidade do bem público. Por que isso? O agente público tem o dever de zelo, de guarda, de cuidado com a coisa pública. Então, ele jamais poderá, justamente, dispor como se a coisa fosse dele. Então, a essa obrigação, a esse dever que o agente público está vinculado, ele jamais poderá dispor. Excepcionalmente, a própria lei estabelece algumas hipóteses, mas são raras. De um modo geral, ele sempre deverá zelar e guardar por esse bem público. Quanto à utilização do bem público, existe o uso comum do povo. Uma praia, por exemplo, que qualquer pessoa pode frequentar, um parque que qualquer pessoa pode entrar. Mas existem certos bens públicos em que é permitido o uso privativo de parte dele. Como, por exemplo, uma banca de jornal instalada numa praça ou numa rua. É o caso também dos box dentro do mercado municipal. Mesmo nas estações do metrô, aquelas lojas que costumeiramente nós encontramos, elas são, então, aquele pedaço como de uso privativo. Para que nós possamos compreender bem o tema, vamos citar algumas hipóteses de desvio de finalidade. Primeira delas, o uso indevido de computador no ambiente de trabalho. O computador existe, a máquina ali existe, para ser utilizada como material de trabalho, desenvolvimento das atividades que o cargo daquele agente público tem que cumprir. Jamais poderá ser utilizado, por exemplo, acessar sites indevidos. Por exemplo, sites pornográficos. Dependendo da situação, redes sociais também não poderá. E alguns equipamentos, existe até o bloqueio. Mas, infelizmente, existem certos programas em que isso acaba podendo ser desvirtuado. Diante dessa situação, o agente público está não só o desvio de finalidade, como também poderá responder por não estar com a tensão devida no seu trabalho. Então, pode ser duplamente punido. Um outro exemplo, também, que costumeiramente acontece, é o uso indevido do celular institucional. Dependendo do cargo que o agente público ocupa, há necessidade de ele ter um celular institucional para poder ser localizado a qualquer hora do dia. Em certas situações, principalmente na área do poder de polícia, acontece muito isso. Então, o celular tem essa finalidade para o ocupante daquele cargo. Enquanto no exercício desse cargo. Se ele vai fazer alguma coisa particular, pretende ligar para casa, algum familiar, ele usa o celular dele. O institucional é só para as atuações, só para as funções, durante o exercício do trabalho. Utilizar indevidamente gera responsabilização, tem o dever de indenizar, pagar pelas ligações que foram feitas indevidas, podendo até, dependendo da situação, ser destituído do cargo, perder essa liberalidade do uso do celular. Outro exemplo também, uso indevido de viaturas públicas. Isso acontece muito, principalmente, pelo interior do Estado, no caso das prefeituras. O imóvel, a viatura, ela tem uma finalidade. Se ela vai servir ao gabinete de tal agente público, é para aquele gabinete que vai ser utilizado. Não será utilizado, por exemplo, para se levar paciente no hospital. Para isso, existe a ambulância. Da mesma forma, a ambulância que tem que ser destinada ao uso de paciente, não pode ser desviada para levar alimentação, merende escolar que seja. Cada um tem a sua finalidade, cada um tem a sua atribuição. Também pode ser responsabilizado o agente público, que desvia a finalidade do uso dessas viaturas. Quando isso acontece, além de ser responsabilizado, o agente público tem até que reembolsar por esse uso. Como, por exemplo, certo prefeito que utilizou para a viagem de fim de semana. Porque o gasto também não é só do próprio combustível. Às vezes, utilizou também o motorista. Que recebeu diárias. Então, o prejuízo vai além do que o simples gasto da gasolina. No conjunto da obra, digamos assim, ele tem que ressarcir todo e qualquer prejuízo que, porventura, causou a administração pública. Temos que ter em mente também que o desvio de finalidade não acontece só com relação aos bens móveis ou veículos. Nós podemos encontrar também exemplos no desvio de medicamentos. O que acontece? Muitas vezes, uma pessoa aduentada necessita de um remédio que o SUS não fornece, havendo a necessidade de se ingressar com uma ação judicial para isso. O juiz, então, determina que seja feita a compra desse medicamento destinado a João. Entretanto, vai ao administrador do hospital e pega esse medicamento e destina para a Maria. Isso não pode. Por quê? Porque a destinação daquele medicamento, a ordem judicial, foi para um paciente. Por mais que seja outro paciente, por mais que seja destinado a outro paciente, esse outro paciente tem que tomar as medidas para obter uma ordem judicial em favor dele. Qualquer desvio de finalidade dessa natureza será, inclusive, comunicado ao judiciário e o juiz também poderá tomar as medidas em face desse agente público, desse dispensador de medicamentos. Além de medicamentos, também pode ser utilizado desvio de finalidade no tocante aos funcionários. Muitas vezes, um chefe, um diretor do departamento utiliza funcionários para serviços em obras de particular. É o funcionário que é levado para fazer um churrasco. É o jardineiro do órgão público que é levado para fazer uma capinagem na chácara do diretor. Isso, com certeza, também não é possível. Então, haveria também um desvio de finalidade. Um outro modo também que acontece desvio é quando, em caráter excepcional, a administração pública permite que o uso de um bem seja feito por um particular. É o caso, por exemplo, de uma praça que é, aspas, adotada por uma certa empresa e ela vai cuidar daquela praça. Só que, no fundo, passa um tempinho, ela desvia essa finalidade e passa a utilizar a praça como estacionamento de forma indevida. Então, houve também um desvio de finalidade, muitas vezes com a conivência dos agentes públicos. E, uma vez não tomada a providência, esse agente público também poderá ser imputado a ele o desvio de finalidade na utilização desse bem público. É possível se evitar uma licitação, mas não é nada recomendável, considerando as consequências que isso pode levar. Desde uma punição disciplinar, até mesmo o processo crime, até a prisão, como vemos costumeiramente hoje. O que é a licitação propriamente dito? Para se evitar que o agente público beneficie ou prejudique alguém, a lei estabelece a forma como as compras de serviços e obras públicas são feitas. Existe todo um regramento onde são respeitados os princípios, por exemplo, como a da indisponibilidade, moralidade, impessoalidade, razoabilidade, dentre outros. Todo esse regramento, a lei de licitações estabelece como seguir. Evitar de fazer uma licitação estaria contrariando a lei. Como consequência, diante desse desvio, qualquer ato, nomeando ou designando, contratando alguém fora dos modos previstos na lei de licitação, implicaria em responsabilização com multas pesadas contra o infrator. Em algumas circunstâncias, a lei até admite, dependendo do objeto a ser licitado, dependendo das características daquele que for contratado, aí até será possível não ser feita a licitação, caso de indisponibilidade ou inexigibilidade da licitação. Mas, de um modo geral, ela tem que ser respeitada. Se pela lei tem que ser feita uma licitação, tem que ser feito aquele regramento, e o agente público não a realiza, ele está contrariando, ele está desviando a finalidade da lei. Com isso, o dinheiro público, obviamente, acaba sendo dilapidado. Legenda por Sônia Ruberti